Fiquei sabendo que amanhã é aniversário de Alexi! Não! Não? Mentira! Já passou. Não, é amanhã. Feliz aniversário! Obrigado! A gente conhece direito, mas já estão aqui, já estão comemorando aniversário. Já comemorando. E aí o que eu vou fazer? Vou dar pra ele um presente. Que eu tenho aqui em casa. O que é? Eu não sei se eu te conto. Acho melhor você abrir essa experiência, sabe? São pintos aqui. São pintos. Deixa eu mostrar. Na prêmio. E a estrela é um cubo. Acho que sim. Ou um pelo de... Um pelo de... Menino ou menina. Opa! Eu adoro dar presente, gente. É uma das coisas mais legais. Acho que dá até mais precedentes. Tá mentira. Suruba! Suruba para colorir! Suruba para colorir! Nossa, adorei! Obrigado! Nossa! Que legal! Posso ver já? É. Você que abriu, né? No seu aniversário. Eu achei super terapêutico e eu gravei até um vídeo fazendo a coloração. Você é bom de colorir? Eu não sei. Vamos descobrir. Acho que faz muitos anos que eu não colori. A gente vai descobrir se você é bom de colorir. Eu pinto um pouco? Com o seu pinto? Só como eu pinto. Oh! Olha! Que cena! Isso que eu fiz! Eu pintei esse! Você pintou! Surubão! É! Suruba musulmana! Um aniversário! Eu vou comer! Gala e Calco fez Unicórnios. A suruba de Unicórnio. Pensando em você? É! Meu universo, né gente? Isso que que... Isso que que é? Uma pessoa só! Isso aí é... Uma loucura! Uma loucura de sexo! É uma bandeira! Assim... Olha quanta suruba! Tá fofinho! é muito fofinho para colorir, olha, lindo olha o que tem aqui, olha o mamão de pinto aqui está ótimo caraca esse livro é muito maluco sabe o que? eu adorei o presente você gostou mesmo? adorei, adorei eu nem vi tocar nele, vou mostrar para todo mundo olha esse livro muito legal isso o que você não vai oferecer para seu filho não, tem que ser para o maior de 18 maior de 18 mas dá tesão coloriando esse livro? não, mas a ideia fica na sua cabeça talvez depois de colorir você se sinta determinado a fazer uma suruba entendi e motivador o livro motivador obrigado e parabéns como canta Feliz Aniversário em francês? joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire tá feliz obrigado feliz aniversaire foi um dia muito bom com você Eu adorei também, foi um prazer! E boa sorte no canal. E não se esqueçam de visitar o meu canal também, gente. Hand cut! Muitos abraços nesse vídeo. Brasileiros abraçam muito!